E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. Como eu digo, trarei pessoas do mundo do vinho e pessoas que não são do mundo do vinho. Mas com essas vamos tomar vinhos deliciosos, que é o caso hoje. Hoje eu estou aqui com a Dina Barilli. Barilli. Dina, é um prazer ter você aqui conosco, uma mulher que fez um feito excepcional. Aliás, vários pelo que nós conversamos aqui há pouco, né? Eu que agradeço pelo convite, o prazer é meu de estar aqui com vocês. E vai ser uma conversa muito legal, vocês não têm noção o que essa mulher já fez. Vamos falar disso hoje. E conosco hoje aqui o... Renato Espedo. Renato Espedo. Olha, eu estou com a mulher que foi na estratosféria, eu não consigo nem na tirolesa, gente. Estou com vergonha. Morrendo de vergonha. Bom, vamos começar logo isso aí, roda a vinheta. Dina, mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente no nosso Winecast. E você, como eu disse, né, fez muitos feitos, né? Eu quero perguntar de todos, não é? Ah, fica à vontade. Eu não sei se eu começo com aí da estratosfera, porque a Dina parece que é a primeira brasileira que foi a estratosfera, né? E voou de mig, fez gravidade zero, mas parece que não é só isso. Você fez muitas outras coisas. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente? Tá bom. Conta um pouquinho quem é a Dina e como começou essa vontade por aventuras. Bem, minha família é italiana. Meus pais vieram logo depois da guerra, da Segunda Guerra, porque não tinha trabalho na Itália. E o jeito foi vir pra América do Sul, né? Bom, outros foram também pros Estados Unidos, pra América do Norte. Mas eles vieram aqui em busca de trabalho. A maioria foi trabalhar com agricultura, né? E aí, meu sonho na época, eu nem sabia que eu gostava de viajar. Meu sonho era ganhar dinheiro, começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então, minha ideia era juntar dinheiro e levar minha mãe, ou meu pai, né? Minha mãe primeiro, de volta pra Itália pra ver os pais dela. Porque ela ficou muitos anos sem ver. 25 anos sem ver os pais. Então, meu sonho era esse. Eu falei, mãe, eu te levo assim que eu consegui juntar dinheiro. E aí, a primeira vez que eu consegui ir pra Itália com a minha mãe, eu me encantei pela viagem, porque eu sou muito inquieta, assim. Eu não consigo fazer uma coisa só de cada vez, né? Eu vou agregando. Então, quando a gente foi pra Itália, eu falei, ah, eu vou comprar um passezinho de trem pra gente dar umas voltinhas. Mas aí, as voltinhas duraram quase duas semanas. Eu quis conhecer os arredores, né? Da Itália. E aí, eu vi que era uma delícia. Eu falei, ah, como é bom viajar. Eu vou querer viajar agora, todos os anos, né? Você viaja com mala pequena, né? Sabe que não... Não? Porque pra ser bom pra viajar, tem que ser com mala pequena. Porque quando você viaja com muita mala, é um estresse danado. Você traz vinho nessas viagens ou nunca trouxe uma garrafinha de vinho? Não, eu tenho medo de quebrar, né? Porque vai que quebra e estraga tudo, né? Mas lá, você bebe uns vinhos lá nas viagens, né? Ah, sim, sim. De lei. Bom, mas aí, então, você fez os arredores da Itália. Sim. Duas semanas com a mamãe e o papai também, ou não? Não, não dava pra levar os dois, né? A grana tava curta. É, ainda tava curta. Aí você volta pro Brasil e fala, vou trabalhar pra viajar de novo. Pra levar meu pai, né? Aí você voltou com seu pai ou não? Voltei, voltei com meu pai. Depois de uns seis anos, mais ou menos, meu pai não tinha tanto essa vontade de voltar, né? Pra Itália. Agora, minha mãe queria, ela queria rever os pais. Como foi pros seus pais reverem a terra natal? Ah, bom, minha mãe, os dois, né? Eles são de cidades, na Itália, são muito, eles chamam de paizinhos. São cidades no alto de uma montanha. Então, meu pai era do alto de uma montanha, minha mãe do alto de outra montanha, cinco quilômetros de distância. Minha mãe é de Roca Gloriosa e meu pai de Celle de Bulgaria. São dois paizinhos de Salerno, da província de Salerno, do sul da Itália. Certo. Meu pai era muito, não era aventureiro, ele era namorador. Então, ele já tinha namorado todas as moças lá do paizinho dele. Ele falou, e agora, né? Por isso que ele não queria voltar. Aí, um amigo dele falou, tem uma moça ali no paizinho do lado que você vai adorar. Ah, trabalhadora, uma boa dona de casa, vou te levar lá. E levou meu pai e deu certo, eles casaram. Ah, tá, isso foi antes, né? É, foi, foi, foi antes. Minha mãe casou com 15 anos. Eu vou te falar que meus avós são italianos, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E na casa dos meus avós, por parte de pai, se falava italiano no dia a dia. Então, toda vez que eu ia para a casa da minha avó, eu ouvia italiano. Eu ouvia o italiano, o italiano, o italiano. Bom, isso era pequeno. Aí, quando eu tinha, era adolescente, minha avó morreu, minha avó morreu. E aí, desmontou aquela estrutura, né? E passou um tempo. Aí, eu cresci e fui para a Itália. Já tinha meus 30 e poucos anos, né? E quando eu chego na Itália e todo mundo fala italiano, a minha sensação é, estou na casa da minha avó. Foi muito engraçado a sensação que eu tive. Foi uma sensação de lar, assim. Ah, é, no meu caso, meus pais falavam dialeto, né? Porque em cada cidadezinha lá da Itália se fala uma língua completamente diferente da outra. Então, eu, depois eu estudei italiano, porque não era italiano que eles falavam, né? Era muito diferente? Muito, completamente diferente. Se você vai para o norte da Itália, parece alemão o dialeto deles. Lá, o mais puro, o italiano mais puro é Roma, Milão. O resto, um não entende o outro. De uma cidade, não entende o outro. Eu já ouvi falar isso. Mas quando eu estive na Itália, eu não percebi muito isso. Talvez você tenha ido... Talvez a minha ignorância no idioma não me fez perceber. Não, ou talvez onde você foi, falar assim, italiano, né? É, ainda tem cidade grande, Roma, ainda tem... É, fui para Roma, fui para Veneza, fui para... Ah, então... Toscana toda. Ah, é. Esses lugares feios. É, só lugar feio, só lugar feio. Mas aí, então, você volta com o seu pai? Isso. E aí, assim, precisava economizar para viajar. Então, um ano eu viajava dentro do Brasil, né? De férias, e outro ano eu viajava para fora. E naquela época era difícil, porque não tinha internet. Então, eu ia que nem uma louca para os lugares, sem saber os hábitos lá, sem saber nada. Então, eu fui para Marrocos, logo que eu tinha uma identificação, assim, com as grandes civilizações, né? Do passado. É. Então, eu fui sozinha para o Marrocos, achando que... Estava bafando. Estava bafando, né? Cheguei lá, a coisa ficou feia, assim. A burra ainda comeu carne de porco, aí me falaram depois. Não, carne de porco no Marrocos, ela não passa por controle de qualidade nenhum. Agora, você pode ter um bichinho na cabeça que vai te deixar... que você vai morrer. E ele pode aparecer até em 20 anos. Falei, ah, meu Deus, agora eu vou ficar 20 anos aqui com medo de que eu comia alguma coisa estragada, né? E lá, naquela época, né? Há 50 anos, a mulher não tinha lugar nenhum na sociedade. Então, você, uma mulher entrando num metrô, ninguém levantava para dar o lugar, nem as crianças. Agora, se entrasse outro homem, aí a criança cedia o lugar para esse outro homem. Aí, uma outra... Mas, espera, há 50 anos, não? 50 anos. Não, continua assim ainda, né? São muçulmanos? Não, não, eu voltei. Mas acho que foi um pouco menos do que 50, né? Não, é... 50 anos, eu falo de 70. Ah, de 40, deixa eu ver, para 60, 43 anos. Tá bom, mais de 40 anos, tá bom, bastante tempo, né? Mais de 40 anos. E você correu riscos lá? Corri, eu fui fazer uma excursão com um guia que falava árabe, todo mundo falava árabe, e comigo ele falava inglês. E ele disse que ia me raptar à noite, que ia me levar para jantar e depois ia me raptar. Eu fiquei apavorada, tinha 20 anos, né, 21 anos. Eu falei, não, eu estou com a minha mãe, não vou deixar minha mãe sozinha, não vou sair. Mas era mentira, né? Ele falou, e tua mãe, por que não veio no passeio com você? Eu falei, porque ela está doente. Aí ele falou, então, posso ver sua mãe? Eu falei, por que? Você é médico? Ele falou, não, às vezes eu sei alguma coisa que fez mal para ela. Aí eu peguei e falei, ah, tá. Eu vi um hotel bem grande, eu falei, eu estou hospedada nesse hotel, mas não estava. Eu estava numa espelunquinha, né? Mas eu falei, eu estou nesse hotel aqui, pode parar. Aí ele parou, eu falei, vou só avisar minha mãe que você vai subir e já volto, tá? E entrei no elevador e fiquei lá em cima, olhando o carro dele e não ia embora, não ia embora. Eu falei, ai, meu Deus do céu, esse homem vai ficar aí até quando, né? Até que finalmente uma hora e tanto depois ele foi. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que isso pouco. É muito ruim pensar como as mulheres passam por isso, né? São histórias corriqueiras, né? É verdade. De um assédio, assim, brutal, tenebroso, né? É horrível, né? E eu não tinha ideia, porque eu não conhecia ninguém que já tivesse ido para o Marrocos. Não tinha internet. Eu não comprei guia para ler, eu não sabia que era perigoso, né? E senti em loco lá o perigo. Bom, depois de Marrocos, mais alguma coisa legal de Marrocos? Legal? Deve ter coisa legal em cada viagem, né? Deve ter aprontado até amanhã aqui. Deve ter aprontado muito. É, não, eu não fiquei muito. Eu fiquei uns cinco dias, porque aí eu fiquei meio apavorada. E sorte, assim, que eu tenho, eu sou bem independente. Então, eu falei, aqui não está bom sozinha, deixa eu ir para outro lugar, né? Então, eu saio, eu dou uma fugida, eu me viro, eu não fico acuada, né? Com medo de, esperando acontecer alguma coisa. De Marrocos, você foi para onde? Para o Quênia? Não, eu... Onde você era? Não, eu voltei para a Itália, que ali na Itália eu me senti em casa, né? Me senti acolhida. Tá, mas aí, 21. Depois você voltou com o seu pai para a Itália mais velha, né? Ah, sim. Aí nós ficamos, meu pai, ele não gostava de viajar. Então, nós ficamos só na cidade dele, vendo os parentes. Então, aí não foi aventura. Aí foi só mesmo para ele rever as pessoas, né? Mas para agradá-lo, não deu para curtir, nada de diferente. E também nós ficamos só 15 dias, nem isso, 13 dias. Mas olha só, ela foi visitar o vulcão, ela foi plantártida, ela foi para a estratosfera. Em que ordem que eu coloco as coisas aqui? Me ajuda, Dina. Na estratosfera foi uma das últimas coisas, porque eu já tinha, eu já conhecia... Já zerou a terra, né? Quantos países foram? Eu já conhecia 129 países quando eu resolvi ir para a estratosfera, né? Tique, 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 já fiz, já fiz, já fiz. Deu a volta ao mundo, já, né? Falta, acabou, acabou a terra, vamos para fora. É bem isso, né? É, porque eu gosto de conhecer, e também quando eu vou para um lugar novo, eu fico pesquisando, assim, falando com as pessoas do lugar. Eu falo, escuta, qual o lugar que você mais gosta no seu país? É como, assim, eu também gosto, quando eu conheço alguém estrangeiro, de falar quais os meus locais preferidos no Brasil, porque eu quero que eles conheçam também, não só o que o turista costuma visitar, mas as coisas que eu curti, né? Então, eu sempre pergunto para as pessoas, qual o lugar que você mais gosta no seu país? Aí eu dou um jeitinho de visitar. Quando eu fui para... Era em Iogoslávia ainda, né? Ainda não tinha separado, eu fui para lá, e eu vi um postal de um lugar que chamava Svet Steffen, mas lindo lugar no postal. Falei, quero ir para esse lugar. E ninguém falava inglês, tinha acabado de abrir para o turismo, né? Aí eu fui mostrando aquele postal e foram me indicando, assim. Aí eu fui parar na rodoviária, não sabia se eu ia ficar lá, se não ia, aí levei. Fui de Malicu, ia subir no ônibus e mostrando para o motorista, né? Tipo, está chegando. Aí uma hora ele falou, aqui. Desci, ele jogou minha mala lá. Eu falei, aqui, é esse lugar, né? Fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Aí vi uma pessoa numa casa, também mostrei. Ele falou, ah... Ele mostrou onde era lá embaixo. Aí eu fui, olhei, fiquei um pouquinho lá. Depois voltei e perguntei... E agora? Ele falou, agora só amanhã tem onde. Oi? Onde que eu vou ficar? Então eu ia, assim, perguntando e programando o dia seguinte, né? Através da minha experiência, do que eu tivesse para fazer. Eu nunca tive medo. Nunca me senti. E esse lugar é bonito mesmo? Chegou no final? Lindo, cheguei, cheguei. E que lugar é isso? Como chama? Svet Steffen. É um lugar assim, a praia, ela se fecha numa faixa de areia e vai dar numa ilhazinha, né? E é bem bonito, parece um pouco com taormina, assim, é bem bonito. Tô vendo aqui, já achei aqui, ó. Já achou? É, exatamente, tem uma faixinha de areia e isso. E isso aqui é um vilarejo? É um vilarejinho. Que legal. Eu vi isso num postal e fiquei encantada. Svet Steffen. Ah, sumiu. Por que eu fui clicar, hein? Aí, aí. Nossa, que lindo. O Iugoslávia. Isso, era Iugoslávia na época. Agora acho que é Montenegro, aí. Ah. Muito bem, aqui você tinha quantos anos? Ah, tinha menos de 30. Bom, pra fazer 129 países, se você fizer 3 por ano, é 40 e poucos anos viajando, todo ano, 3 países. Foi isso, a média? Não, mais ou menos. No começo, eu viajava mochilando, né? Em trem, então dava pra fazer até 10 países numa viagem na Europa. Tudo pertinho, né? Sim, pertinho. E dormia a noite no trem pra economizar o hotel. Sempre com muito pouco dinheiro. É. E comendo banana, pão, comendo assim, eu nem passava perto de restaurante, né? Nada de viagem de luxo, Maldívia, essas coisas. Não, não, no começo era só... Era... Pela vontade de viajar mesmo. Pela vontade de viajar. E não sentia falta, porque eu não tinha o hábito de ir a restaurantes, né? Minha família, a gente comia macarrão todo dia. E aí, tá ali, meu pai fazia questão de macarrão todos os dias. Então, eu não tinha o hábito de coisas diferentes, degustar alguma coisa diferente. Eu não tinha vontade de nada, assim, diferente. Você queria viajar? E não tinha namorado? Ah, tinha, mas eu nunca deixava de fazer nada por causa de namorado. Se o namorado falasse a viagem ou eu, era a viagem. E alguns, na maioria, voltava e... Estava lá ainda. Estava lá ainda. Estava lá ainda. Ninguém tinha roubado ainda. Que legal, que legal. Bom, aí, até... No começo, países normais, né? É, países normais. Europa. Europa. Aí, quando que começou a ficar mais radical a história? Não, aí eu fui para o Egito, né? Também é um local bem complicado. Tem que... Eu fui de excursão, porque... Também não é fácil, né? Muita gente pedindo esmola. O Egito tem tudo ali, né? É um misto, né? É. Então, aí eu fiz... Mar Morto, Egito. Fui naquela região mais para... Fui indo para a Ásia, assim, em direção à Ásia. Aí, depois eu fui para o Japão, Ásia mesmo, né? China. Quando eu fui para a China a primeira vez, eu já fui três vezes. Eu não gosto de repetir, mas é que a China mudou demais. A primeira vez que eu fui... Por isso que eu ia te perguntar. Você repete viagem? Não, não. Não gosto de repetir. Só quando está dentro de um roteiro, assim, que eu sou obrigada a passar por lá, né? Sim. Porque a primeira vez que eu fui para a China, nem o dinheiro era o mesmo. O dinheiro das pessoas que moravam lá e o dinheiro do turista era diferente, porque eles ganhavam 10 dólares por ano um salário. Então, não podia... A gente tinha dinheiro de plástico, de brincadeira, assim. E a gente comprava tudo, só podia comprar em determinadas lojas, que eram lojas para turista. Então, só podia gastar esse dinheirinho. Era meio o estilo Coreia do Norte de hoje. É. Mas hoje a China já está mais aberta, né? É. Agora, a China é gigante, né? É gigante, gigante. Mesmo três vezes, talvez, não tenha conseguido ver muita coisa, né? Não. E essa última vez que eu fui, eu fiz um roteiro, assim, que normalmente as pessoas não conhecem. Então, eu fui... Aquele filme Avatar foi baseado numa das paisagens no parque, um parque que tem lá nacional, né? Que tem grandes penhascos, assim, ou grandes rochedos. E tem aquelas passarelas de vidro que aparecem, que a gente recebe o pessoal gritando. Ah, isso aqui é... Que medo que não conseguem andar nas passarelas. Mas, é... Dá para andar, né? Sem perigo. Então, tem a... Até no cruzeiro de... No Rio, né? A gente pegou um cruzeiro de três noites no Rio Yangset. E... Então, é uma região que pouca gente vai. Aliás, o Wuhan é onde começou a... A pandemia, né? É, a pandemia está nesse roteiro que a gente passou por lá. Passou por lá. E eles vendem, né? Esse morcego, esses animais exóticos. Mas você comeu alguma coisa assim? Não, não, eu não. Um amigo, na primeira vez, ele comeu um espetinho e não saiu mais do banheiro por três dias, né? Eu falei, eu não vou arriscar, não. Não dá para arriscar. De todos esses países que você visitou, quais as coisas mais estranhas, engraçadas, pitorescas, que você poderia mencionar para a gente? É, no Cazaquistão, porque tem uma... Outra vez, segunda vez que eu fui para a China, eu fiz a Rota da Seda. Então, tem no Cazaquistão, a gente comeu carne de cavalo, né? E nessa Rota, eu fico me perguntando, vendo o que tem de diferente, né? E eu vi que tinha um tal de Portal do Inferno, que é uma cratera que ela estava sendo escavada e começou a sair gás. Então, alguém deu a sugestão de colocar fogo, que disseram que, colocando fogo, o gás evaporaria, né? Só que colocaram fogo e até hoje está lá queimando. Parece um vulcão, né? Aí eu falei, estava a 500 quilômetros do lugar onde a gente estaria, num hotel. Eu falei, ah, eu quero conhecer. Aí eu fiquei contatando agências de lá que eu queria... Olha aqui, ó. Isso, aí mesmo. É. Eu queria conhecer, queria acampar lá na borda, né? É quente aqui? É. Não é... Bom, bem pertinho é mais quente, mas é suportável. Isso aqui não é lava, isso aqui é simplesmente um fogo que constantemente está pegando, porque está saindo gás da terra. Isso, há 50 anos está esse fogo. Agora, o mês passado saiu uma notícia de que eles iriam tentar encerrar isso aí, fechar, mas até hoje não se sabe como que eles vão fazer isso. Ah, então continua pegando fogo hoje? Continua. Eles têm o desejo de parar, mas ainda não fecharam? Ainda não. Então, e aí o grupo, ninguém quis ir, né? Porque disseram que, ah, isso é louco, já tem que acampar ainda. Eu falei, ah, ué, mas um lugar assim diferente, não vai ter hotel lá na beira do... Eu falei, eu quero ir. Aí fiquei contatando agências e lá eles têm uma ética que se você está com uma agência, você não pode viajar com outra, né? Então, até que finalmente o dono da agência que eu estava viajando, ele falou, não, então eu vou te levar para lá. Aí eu convenci mais duas pessoas, né? Eu falei, olha, vai ser bacana, vamos lá, né? Porque não custa, o pessoal ia de avião, 500 quilômetros, né? Eu falei, a gente vai em van, passa a noite lá. Vai até o Rio. Pois é. Cinco, seis horas de viagem. Eles iam de avião, falei, nós vamos de van e ainda vamos ver uma coisa, porque esse portal do inferno... Isso aí é onde é? É no Vietnã, é onde os... Eu não caio para ali. O povo se escondia aí para... dos americanos, né? O povo do Vietnã. E aí embaixo eles... Tinha tudo para eles morarem. Tinha galeria ali embaixo. Tinha galeria, tinha... E tanto que eles desviavam o fogo, quando eles cozinhavam, eles desviavam para o fogo sair em outro lugar para despistar os americanos, né? Mas tinha que ser bem magrinho aí para entrar. Opa! E aí, Marcelo? Vamos não. Ah, é? Eu era magrinha. Eu estou ferrado. Eles são pequenininhos lá. Há um tempo atrás dava, hoje está normal. Então, e aí... Ah, não. Quer continuar? Desculpa. Não. É... Bom, então. Aí quando fecha ali, fica bem camuflado, né? E daí não... É difícil de achar. Ninguém... Imagina. Não dá para ver mesmo, né? É. E lá embaixo, então, é uma galeria aberta aí? É. Tem... Aí tem onde dormir, tem até... Tinha um centro médico também, né? Nossa, que doideira. É uma cidade, uma cidade. Era um subterrâneo onde eles se escondiam. Entendi. Navego nas fotos aqui agora? O que você acha? Ah, é. Vamos lá. É uma guia, né? Para nós. É um guia. Aqui o quê? Isso aí é uma raia gigante. Eu fui porque eu sou fascinada por vulcão. Vulcão, deserto, né? Coisas assim da natureza. E aí, o Kilauea, o vulcão lá do Havaí, ele entrou em erupção. E disseram que ia ficar por oito meses em erupção. Eu falei, então... Tenho que ir. Eu tenho que ir. Aí, cheguei lá, o bandido, um dia antes, parou a erupção. Falei, não é possível. Falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Porque a cidade de entrada chama Ilo. Não tem nada para fazer, absolutamente nada. Eu falei, eu não vou ficar aqui, né? Aí, peguei um carro, aluguei um carro e fui indo para outros lugares. Aí, fui nessa cidade e tinha esse passeio para ver as arraias gigantes. Eles atraem com a luz as arraias, né? À noite, elas vão lá. E aí, tem também fábrica, fábrica não, fazenda de cavalo marinho, tem fazenda de polvo. Aí, pelo menos, eu me distraí, né? Porque aí já é o da estratosfera. Vou esperar mal um pouco, calma, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Mas aí, bom, aí você fez vários países. A Antártica foi no meio, foi no final? A Antártica, eu fui, uma vez eu fui de, aí é a Tailândia. Tailândia. Vamos passar rapidinho aqui, só para a gente ver. Se você lembrar de alguma história legal, você fala. Aqui é? Tá bom. É... Vajran é um deserto. Onde fica a cidade de Petra. Ah, ok. Aí dá acesso à cidade de Petra. Aí é o Mar Morto. Clássica foto, né? É. Aí é na Índia, eu entrei no meio de um casamento aí, para tirar foto com os noivos, esses dois no meio. Aí também ainda é na Índia, ele descansou a tromba na minha cabeça, né? Olha lá. Aí, meu Deus, isso aí foi triste. Porque para você chegar lá naquele templozinho, são novecentos e tantos degraus, mas é subindo e descendo, subindo e descendo. E a Glória Maria, quando ela fazia o Fantástico, ela disse que ia nesse local, daí ela falou, olha, daqui para frente, onde eu estou, né? Daqui para frente não permite em filmar. Então, infelizmente, eu vou, mas não vou mostrar para vocês. Mas mentira dela, é que ela não aguentou subir e descer. E ela falou que era proibido filmar. É nada, né? E eu fui, gente, eu não conseguia voltar. Eu falei para o guia, me deixa aqui e vai embora, porque eu não consigo andar mais. Não tinha oxigênio, né? E aí o marido do guia falou, mas como que eu vou vir te visitar aqui? Nós somos super amigos. Eu falei, ai, não sei. Quando eu me recuperar, eu vou embora. Mas agora eu não consigo. Comecei a delirar, né? Não conseguia raciocinar mais e não tinha forças. Mas aí, graças a Deus, eles conseguiram me carregar. Mas isso foi no meio do caminho? É no botão, isso. Não, não. Esse é o seu desânimo total. Foi no meio do caminho ou foi quando você chegou? Ah, foi na volta. Mas você subiu lá. Subi, fui até lá e na volta eu não tinha forças. É lindo mesmo? É interessante, é o olho de tigre, é um templo, né? Não é nada assim imperdível. A paisagem é mais bonita, mas o templo assim não... Simples, né? É, simples. Não é difícil. Agora imagina subir para eu construir esse negócio lá em cima? Cara. Então, e o pessoal subindo com material de construção, tudo, não sei... Prefiro fazer vinho no Douro. Ah lá, também. Aqui tem aquelas escadinhas bem na pedra, né? É, isso. Então tem que descer tudo para depois subir de novo para ir lá, né? Não, eu não estou amando. Não é? Você iria quando lá, Marcelo? Eu não iria nunca. Não vou dizer que nunca, mas está bem lá no final. É, né? Última opção de tudo. E eles falam que o Botão é o país mais alegre, feliz do mundo. Mais feliz do mundo, né? Só que lá ninguém sabe disso. É mesmo? Quem falou isso? Nós não estamos sabendo. Você achou eles felizes? Eles são muito religiosos. Então, eles têm muita fé em tudo. Ah, e é o país da fertilidade. Então, eles têm pênis, né? Em todo lugar, na porta de todas as casas. Aí tem uns bem grandões, assim. Eu tirei foto, abraçada, um desse tamanho, assim. Você fez Botão sem pênis? Ou você fez Botão com pênis? Com pênis artificial. Se você não entender a piada, vê o podcast anterior. Aí você vai entender a brincadeira. Piada interna só de quem assiste o Unicast. Vamos comer, gente. Vamos comer. Ai, vamos. Vamos. Dina, qual foi a sua experiência mais difícil? Foi na Bolívia. Eu até não gosto de contar isso porque eu tenho uma amiga boliviana, né? E a gente não pode generalizar. Mas eu tive experiências péssimas na Bolívia. Começou assim. Eu queria fazer um passeio. Aí eles disseram que as estradas estavam bloqueadas, né? Que tinha uma greve. Mas que dava para ir de barco. E de barco custava dez vezes mais. Tudo bem. Eu paguei lá o barco. Aí chegou no dia. Cheguei lá para pegar o barco. Cadê barco? Não tinha barco. Aí falaram, não, é que a estrada já consertou. Não tenho barco, mas em compensação a estrada consertou. Tá, e o dinheiro? Vocês vão devolver? Não, não dá porque já foi pago, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom. Aí, depois eu queria ir para o Salar de Uni, que é um espetáculo. É lindo. A Bolívia tem lugares espetaculares. E aí eu contratei, né? Que eu falo que sempre quando eu vou num lugar eu quero fazer mais alguma coisa. Então, eu queria conhecer uns povoados, né? Ao redor, perto do Salar de Uni. Então, eu contratei a mesma agência que ia me levar para o Salar, para depois me levar para fazer essa experiência nos povoados. Aí, visitamos o Salar, que é maravilhoso. e eles me deixaram num lugar, no meio do deserto. Falaram, agora você espera aqui, que vão vir te buscar para te levar para o povoado. Eu falei, mas como assim? Aqui no deserto não tem nada em volta, né? Não, já já eles... Bom, passaram-se duas, três horas e ninguém aparecia para me buscar. Eu comecei a ficar desesperada. Eu sentada em cima da mala, sem saber o que fazer, né? Aí, apareceu um... Ele disse que era dono da agência. Ele falou, olha, o passeio foi cancelado. Então, não vai mais ser feito. Eu falei, mas eu já paguei pelo passeio. Ele falou, não, mas não tem nada para ver lá. Eu falei, se não tem nada para ver, por que vocês vendem o passeio? Ele falou, não é, porque tem gente que quer ir, mas não é interessante. Então, para compensar, como você já pagou e, lógico, não iam devolver o dinheiro, você pode ficar três dias lá no hotel, no meu hotel, com refeição, tudo incluso, né? Aí, cheguei lá no hotel, falei para... chamei a fulana. Falei, o senhor tal diz que eu podia... Mentira, ele jamais falaria isso. Eu falei, mas não teve o passeio. Aí, comecei a chorar de raiva. Eu falei assim, mas eu quero sair daqui imediatamente, né? Aí, peguei um ônibus para ir... Eu ia para o... Deixa eu ver... Para o Chile. Peguei um ônibus, o ônibus... Gente do céu! Formou gelo dentro do ônibus. Era um frio, não tinha calefação, não tinha nada. Então, você via o gelo formando, assim, nas janelas, né? Aquele frio a noite inteira, gelando. Nossa, que experiência terrível. Foi terrível. Com certeza não voltou nunca mais. Não voltei. Tem vontade de voltar? Não, eu liguei para o meu namorado, eu falei, eu não aguento mais. Ele veio embora. Falei, não, agora eu estou aqui, agora eu vou conhecer tudo, porque eu não quero chegar aí no Brasil e alguém falar, ah, mas você foi em tal lugar? Eu vou falar, não. Vou falar, ah, então por isso que você não gostou, porque esse tal lugar que era maravilhoso que você deixou de ir, né? E os seus namorados são brasileiros também ou não? É tudo do mundo também. Não, os melhores são todos. Já se entregou, já se entregou, não dá mais, está gravado. Não precisa, não precisa. Só falta saber de onde. Deve ser do botão. Deve ser. Se empolgou com os pênis lá. Foi um alemão e um inglês, assim. Mas melhores no sentido de... Gostaram de viajar, curtir também. É, e assim, não são malandros, não tem essa malandragem. O brasileiro tem de ter 500 mulheres ao mesmo tempo. São fiéis, né? São confiáveis, vai. Melhores nesse sentido. Bom, mas aí já estou curioso para chegar lá na Estratoferas, mas antes vai ter que passar pela Antártica. Ah, tá. Então me conta um pouco da Antártica. Ah, então. O inglês eu conheci nesse cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro para a Antártida, né? Porque estava baratíssimo. Eu busco ofertas e aproveito as ofertas. Você podia dar só as dicas para a gente, né? Como se faz viajar bastante, sem gastar muito, que é o mais importante, né? É. Estou querendo ir para a Argentina agora. Mas sabe que se você planejar a viagem com muita antecedência, fica muito barato. Mas você planeja suas viagens com antecedência? Como que é o seu... Não, eu tenho os lugares que eu quero ir. Ir ali. Então eu fico pesquisando, né? Na internet. Mas um ano antes, como você faz? Você faz um planejamento ou vai... Conforme... Não, conforme aparece, né? Um dia eu recebi um e-mail dizendo que tinha desconto de 85% para ir para a Groenlândia. E era um lugar que eu tinha curiosidade de conhecer. Eu falei, eu quero, né? E liguei para todas as minhas amigas. Não, não dá, não quero, não tenho dinheiro, ah, não sei o quê. Mas você já caiu alguma pegadinha dessas assim? 85% chega lá no... Não, fora da Bolívia, não. Você imagina para a Dina o que foi a Covid? Não poder viajar? Não, deve ter sido a morte, né? É, foi, mas eu aproveitei para fazer outras coisas, né? E da cozinha para o banheiro, pelo menos conhecer sua casa, né? Que não dá de conhecer a casa. Minha casa é tão minúscula que deu para conhecer bem. Mas conta aí da Groenlândia, então. Porque eu quero ir para a Antártica. Aí, é, 85% de desconto. Aí nenhuma amiga minha quis ir. Eu falei, olha, não consegui companhia, então vou desistir. Ela, não, mas você pode ficar sozinha na cabine que eles vão continuar te cobrando só o valor de uma pessoa. Eu falei, olha, já estou lá, então, né? Aí eu fui para a Groenlândia e... Quando você fala 85%, o que era o valor cheio? Ah, o valor cheio era 12 mil dólares. Tá, então você pagou tipo 1.500 dólares. É, isso. Tá. Foi um preço bem casuável para ficar num navio com comida, tudo incluso. Quantos dias? 10 dias. Nossa. 100 dólares por dia. Mas aí é Groenlândia ou é os arredores ali do mar? Não, Groenlândia mesmo. A gente desceu em algumas cidades. Tem uma cidade que eles sempre descem para jogar futebol, né? Com os nativos. A cidade tem 100 habitantes. É engraçado que a cidade tem 100 habitantes e o número das casas é 12.999 e 10.545. Ego não falta neles, pelo jeito, né? O ego é bem grande. A cidade é pequena, mas o ego é grande. Falaram, o restaurante é na rua tal 15.900. Eu falei, nossa, deve ser longe para caramba. É tudo lá pertinho. Número fantasia. Bom, mas já estamos pertinho da... Ah, não. Seria da Antártica. Do Ártico. Seria do Ártico. Eu fui para o Ártico também. Ah, foi para o Ártico também? Fui para o Ártico também. Temos fotos aqui? Acho que temos. Ah, temos urso polar, temos a morsa, que eu queria conhecer aqueles bichos. Então, peraí. Aí é Antártica. Hingüinha Antártica, né? É. Urso polar é a Antártica. Aí, é. Essa cena foi tão fofa que a mãe chamando o filhinho para atravessar, para ir nadando, e ele não queria ir. E ela chamando, e ela mergulhou, e ele não queria ir de jeito nenhum. E ela chamando, chamando. Aí, uma hora ele foi, mas aí deu duas nadadinhas e voltou correndo. Que coisa fofa. Aí, ela voltou atrás. São lindos, né? São, são uma coisa... Aí, ela está se chocalhando, né? E eles não atacam o turista? Ah, não. Bom, a gente ficou numa distância, assim, na água. Dava para fugir, né? Se fosse o caso. Entendi. É que aí, a gente está vendo de trás para frente. Esse é o começo, né? Ah, tá. Quando ela entra e ele não quer ir. Olha que linda essa foto. Ele não quer ir de jeito nenhum. Aí, essas são as morsas. É, bichinho fedido. É. É. É porque ficam lá com esse peso todo, faz tudo o que tem que fazer lá, né? Entendi. Fica aquela sujeira. Olha que linda. Olha que lindas essas fotos. É. Aqui já é Antártica. É. Então, vamos para Antártica. É bom. Então, o primeiro cruzeiro que eu fiz, eu paguei 990 dólares, 21 dias, né? Com comida todos os dias. Onde você acha isso, né? Super barato. É, fuçando, né? E ainda conheci o meu namorado, o inglês. E quando não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, como você fazia? Ah, eu, era jornal, né? Eu comprava todos os suplementos de turismo, digitava lá tudo que eu queria e falava minhas próximas viagens. Ia olhando para ali, mas não tinha, né? Todas as informações que eu precisava. Né? Mas era através de jornal. Qual que é a diferença do Ártico para a Antártica, para você que foi nos dois? Bom. Tem algum que você pode dizer mais bonito? No Ártico, você consegue ver a aurora boreal. Que a gente tinha uma foto aqui que eu pulei. Vamos voltar lá. É. Na Antártida não dá. Para ver a aurora austral, né? A austral é ali. Tem que... É na Groenlândia, né? Que vê a... Não, eu vi em Tronso, na Noruega. Lá é o lugar mais fácil de chegar e de ver. Tem algum motor de aqui, abrir três minutos. É isso aqui, né? É. Deve ser lindo, né? Ah, é lindo. E elas dançam, né? As luzes. Um frio. Eu fiquei bêbada depois e aí passei mal. Mas pelo menos você lembra da viagem, né? Lembro, lembro. Ah, tá. Olha que lindo. O nosso grupo. Aqui voltei já. Aí já. O botão. Isso. Dos pênis. Tá, então, no Ártico você vê a aurora boreal. É mais fácil de ver a aurora boreal do que na Antártida. E os animais que tem no Ártico, tem o urso branco, tem as morsas, né? Tem os pássaros diferentes. Agora, no sul, aí são mais pinguins. Focas tem nos dois lados, leões, marinhos, mas... Orca? Orca, não vi nenhuma, mas acho que tem nos dois lugares. Tem nos dois, né? No norte, eu sei que... Tem nos dois, nos dois lugares, mas eu não vi. Não lembro onde que eu vi a Orca. E como é que é a Antártica? Você vai lá, desce, tem hotel, como que é? Eu não consigo imaginar. Normalmente, os navios fazem, eles chamam de tour cênico, né? Então, fica só o navio andando, mas aí tem dois mil passageiros, só. Aí, depois, eu gostei tanto que eu voltei com um navio pequeno. Aí, era para 75 pessoas só. E aí, eles param em alguns lugares mais... Onde der para parar... Microfone aqui. Ah, desculpa. Me ajuda. Onde der para parar e você desce em barcos... Menores. É, barcos menores. Esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Tipo um bote. Isso. É, de borracha, né? Não sei se tem alguma foto aí. E aí, você chegou a pisar? Sim, sim. Teve um pinguim que... Aonde eu vou aqui? Ah, mais para baixo. Mais para baixo. Aí, tem pinguim fazendo amor, tem pinguim sendo alimentado. Será que eles leram o livro da nossa amiga? Teve um pinguim que fez as necessidades na minha roupa e aí, para tirar aquele cheiro também. Foi difícil, né? Mas, bom, deixa eu ver, sobe mais um pouquinho. É, aí os pinguins, né? Tem uma foto que ele está dando para os filhotinhos, está dando o alimento. É, dá uma passadinha rápida nas fotos, porque... Aí, está vendo? Olha que bonitinho, dando comidinha. Essa foto você que tirou? Foi. Puxa vida, hein? Estava lá do ladinho mesmo, pertinho. Estava perto. Olha, que graça. Eles são mansos mesmo? São, são mansinhos. Mas um veio fazer, né? Na necessidade em mim. Sim. Um corpo meio puto que eu estava lá. Para marcar território em você. É. Foi esse barquinho aqui, né? É, esse barquinho. Nossa, veio agora o nome e fugiu. E é engraçado, olha lá, comidinha dando na boca. Eles são malandros para caramba, os pinguins, porque eles, os ninhos deles, olha lá, transando. Ah, tem vergonha na frente dos outros. É. Eles fazem de pedra, né? Mas eles não vão pegar as pedras, eles são preguiçosos, então eles ficam de olho. Assim, quando o vizinho dá uma saidinha, eles vão lá e roubam uma pedra e volta correndo e faz cara de paisagem. Aí o vizinho cheguei, quem que pegou a minha pedra? E a gente achando que é só brasileiro que é assim, né? Pois é, é engraçadíssimo. Safadinhos. Safadinhos. Bom, aí vamos chegar aqui, então, na estratosfera. Vamos lá. Que eu estou curioso. Como é que veio essa ideia de ir para a estratosfera, Dina? Me fala. Depois eu quero falar da Papua. Então, vamos lá. Então, antes, vamos lá. Aqui? É, a Papua é na Oceania, né? E eles se reúnem, é um festival sing-sing, que diz, eles se reúnem uma vez por ano, todas são, é um país pequeno, eles têm 850 idiomas e 150 tribos. E cada tribo tem uma característica. Essa se veste assim, né? De esqueleto, tem outra, tem várias aí. E aí eles mostram as danças, as danças e as roupas típicas deles. Então, é uma confraternização, onde todos se encontram uma vez por ano e é uma festa. Aí outra, olha, essa tribo é bem bonita. A maquiagem deles é bem elaborada. Que legal. Esses são anciões das tribos. Aqui já mudamos de lugar. É, aí já mudamos. Fico imaginando quantas experiências, né? Quantas histórias, né? Um podcast é pequeno para falar tudo o que você viveu, né? Já pensou em escrever um livro? Ah, é, todo mundo fala isso, mas eu acho que eu não tenho aquele, eu acho que livros tem que te prender a atenção. Você tem que começar a ler e querer ler no mesmo dia até o fim, né? Eu acho que eu não tenho essa característica de escrever prendendo a atenção. De repente, tenta achar uma ghostwriter. Você deve ter muita história. Já me falaram. E mudar foto, né? Muita, é. Fábrica que eu falei de polvos. Aqui? É, fazenda de polvos, é. Aí, ali do lado também. O que é isso? Polvo. Não, não. Mas o que é fazenda de polvos? Ah, eles criam polvos, é. Mas é no mar ou é fora? É fora, fora. Porque tem gente que cria fazendo cercos assim, né? Aham, é. Aí cria no próprio mar. Aqui, então, é fora? É fora. Tipo aquário? Tipo, mas pra visitação mesmo. Ah, não é pra consumo? Não, que eu saiba, não. Não cheguei a perguntar, mas eles vão se camuflando, né? Mudam totalmente a cor. Mudam muito de cor. Mudam bastante. Bom, aí você ticou a terra, né? Já fiz oceania, Groenlândia. Estão vendo que ela começou na Europa, né? É. Foi aumentando. Aí foi Marrocos. Foi aumentando o rádio. Japão, aí Ártico, Antártica. Acabou, não tem mais graça. Vou embora daqui. É. E aí você foi pra estratosfera. Aí eu fui pra estratosfera e... A gente falou do vulcão ou eu pulei? Eu nem sei. Porque eu falei, mas não sei se estava no ar. Vulcão, não. Não falamos ainda. Ah, então vamos falar do vulcão. Então, aí como quando eu fui pro Havaí, eu cheguei um dia antes, ele parou a erupção, né? Eu falei, caramba. Aí quando começou esse Cumbre Vieja, eu falei, eu tenho que ir o mais rápido possível. E a minha diarista disse que tinha visto o meu passaporte. Eu deixo sempre o meu passaporte. Outro mistério, né? A gente tá falando de mistério. Eu deixo sempre numa gavetinha trancado. Quem disse que estava lá, não estava. Quantos passaportes você tem? Olha, antigamente, a gente, pra fazer um passaporte novo, tinha que entregar o velho. Então, eu não tenho muitos. Tenho uns 10 no máximo. É, pena, né? É uma pena. Não tenho muitos. Tenho uns 10. Então, aí eu não achei, né? Tava meu visto americano também lá. E aí eu tive que fazer, fiz um passaporte às pressas, paguei, eu que sou econômica, fiz um passaporte, paguei taxa de urgência, tudo que eu falei, eu tenho que ir, que senão o vulcão para. E todo mundo lá em La Palma esperando, vem, Dina, vem para o vulcão parar, né? Vem, Dina, pé frio. É. E aí, nossa, o barulho é ensurdecedor, assim. Sério? Explosões? É, a terra, o magma, né? Quando vai dar uma erupção, assim, ele vai aumentando o som, assim, é assustador. Mas há um certo risco aqui, não há? Não, porque eles delimitaram bem, a gente tinha que ficar a 2 quilômetros do vulcão. Não podia chegar mais perto. É porque eles estão perto, essa foto, né? É, mas estava a 2 quilômetros, no mínimo. Ah, era essa a distância? É. Ah, tinha que estar mais perto também. É, foi o zoom do... e tirei com o celular. E mesmo daí, o barulho era muito forte? Muito forte. E dá muito terremoto antes de dar. Então, a gente estava numa igreja, essa aí, foi perto da igreja. E as portas da igreja, assim, balançavam, sabe? Nessas viagens, passou algum aperto, assim, com terremoto, com... Ah, passei. Eu fui pra... Deve ser horrível terremoto, diz isso, Amara. Não, é, terremoto não passei. Passei com um... Tufão. Quando eu fui pra San Andrés, na Venezuela, né? Eu nunca... Uma coisa que é errado, viu, gente? Mas eu nunca consulto a meteorologia do local antes de ir. Eu vou... Aí, cheguei lá, não tinha ninguém, né? No hotel, só tinha eu. E aí, no dia seguinte, começou. Aquele vendaval, os funcionários não foram nem trabalhar. E começou a água a subir, eu estava no andar de cima e a água foi subindo, subindo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu sozinha, lá não tinha ninguém nas ruas, ninguém em lugar nenhum. Eu tinha medo de sair na rua porque a chuva era muito forte. E eu fui lá, fui colocando coisas em cima da cama. Eu falei, eu vou... E dava você sozinha, Deus? Tinha ninguém com você? Não tinha nenhuma amiga, ninguém em nós. Nada, ninguém. Depois chegou um piloto, não. Um comissário de bordo. Que ele tinha que voar pra lá, né? E ele ficou nesse hotel. Então, aí eu fiquei mais tranquila. E a gente aí até se distraiu. Não deu pra filmar, porque naquela época o celular não filmava, né? Mas deu pra assustar. Agora eu... Mesmo agora eu não consulto muito meteorologia, mas eu procuro saber se... Por exemplo, no segundo semestre é perigoso ir pro Caribe, né? Cancun, porque tem ciclones, tem esses tufões, é perigoso, né? Então, agora eu sei que não dá pra ir, nem tento ir. Pelo que eu percebo, você viajou muito sozinha, né? É, porque quando eu não encontro companhia, eu falo, não vou deixar de ir por falta de companhia. Aí eu vou sozinha. Isso é empoderamento feminino, né? Não gosto muito da palavra, mas acho bem bacana isso. Vamos entrar na estratosfera, mas antes vamos molhar a boca. Nós estamos sem vinho desde o começo aqui. Ah, é? O que aconteceu aqui, gente? Gente, a gente pegou... O vinho sumiu. O vinho, vocês acreditam? É que tá cortado, aí vocês não vão ver, né? Mas depois nós vamos até olhar nas câmeras pra saber o que aconteceu. Não sei, porque a gente fiou o vinho e saiu o outro. Não é? O que saiu era bem melhor, né? Não, mas esse aqui é na linha do que a Dina gosta. Então nós estamos aqui atendendo... Isso, produtor excelente. Não é? Excelente, adoro morandé. Então fala pra nós que vinho que é aqui. Aqui é uma morandé terraro. Morandé acabou de voltar novamente pro Brasil. Foi um dos pioneiros a produzir vinho no Vale de Casablanca. E aqui também é Casablanca. Então você tem... São vinhos de clima frio, né? Então você vai ter muito mais frescor, vai ser muito mais ácido. De que país que é? Chile. Ah, do Chile. Do Chile. Morandé, verdade. Morandé, adoro os vinhos da morandé. Então vamos lá. A Dina não pode com vinho tinto, né, Dina? É. Porque ela tem uma certa indisposição se ela toma, né? É, e meu pai amava vinho tinto. Só tomava vinho tinto. E nessas viagens você tomou muito vinho? Como que era? Você tomava, não tomava vinho? Tomei. Agora na Espanha, então, quando eu fui ver o vulcão, o vinho era mais barato que Coca-Cola. Olha! Que legal, hein? É, eu tomei bastante. Ah, comi frutos do mar. Nossa, adoro. Tá bom aí, Renatão? Tá bom. Excelente vinho, só tão um pouquinho que a gente vai servir um pouquinho, só depois volta pra geladeira. É? Você que manda. É, mas vinhaço, uma delícia esse vinho. De novo, por favor. Eu te ajudo aqui. Ela tá com o braço ruim. O que aconteceu no braço, Dina? Conta pra gente. Olha, eu não sei. Foram dois tendões, três tendões aqui, dois aqui que romperam. Então, ele fez uma artroscopia aqui no esquerdo. Depois eu vou fazer no direito. Aí já não sei. Mas não foi em viagem nem nada, foi? Acho que não. Os tornozelos foi, nas viagens dos vulcões. Mas foi atual essa viagem dos vulcões? Foi, essa aí de Cumbre Vieja foi em outubro agora. É agora, então, super quinto ano. É, e quando eu fui pra lá, fui na outubro, né? Já o pessoal não tava usando máscara mais. Então, ai, que alívio. Andar pela rua sem máscara, só põe a máscara pra entrar no... Tipo assim, eu tenho problemas com... Onde tava? Tava no congelador. Achei o vinho. Não, mas o congelador você pôs agora, não foi? Não, mas tinha um lá no fundo. Ah! Apareceu... Apareceu, né, Galil? Assim, eu tenho um problema, tipo, faço viagem pro Japão, ficar 24 horas viajando, essas coisas. Você não se incomoda com isso? Você nem liga? Não, não, acho que não. Deve ligar, senão tu não iria, né? Tô lendo alguma coisa, sempre levo o computador, né? Mas e quando não tinha isso? Saúde. Saúde. Livros, saúde. Boas viagens. Obrigada. Aí eu levava livros pra ler. Curioso pra saber o que você vai achar do vinho. Não gostou muito. Não, gostei sim. O jardão é bem limpo. Tá gostoso. Tá procurando... Como é que eu não desagrado ele agora? Não, é que eu gosto um pouquinho mais gelado, assim. Não, vai tá, já já. Vai tá. Mas o sabor é bem bom. Mas na verdade, assim, quando você vai degustar o vinho, principalmente, essa temperatura pra degustação é melhor. É, verdade. Porque se o vinho tivesse algum defeito, você pegaria. Ele não tem. Ele não tem. Você tem o chardonnay limpo, né? Delicioso. Delicioso. Muito bom. Essa linha da Morandê é muito bacana, porque Morandê faz vinhos excelentes com bom preço também. Ah, é? Muito, muito. Eu gosto muito da Morandê. E você tem, assim, os ataques de nariz aqui, abacaxi, de frutas brancas, a boca. Muita gente, às vezes, pensa assim, ah, tô comendo esse chardonnay sem meio adocicado, assim, enjoativo. Esse não é, né? E você falou, com os frutos do mar, isso aqui é uma maravilha. Ah, é. Conheceu o Chile? Conheci. O que que você tem? Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Ah, conheci. E o que que você me conta do Chile? Já que nós estamos aqui no Chile com o vinho. No Chile, eu quis ir numa época que tivesse o deserto do Atacama florido, porque a cada 10 anos, 15 anos, pela quantidade de chuva que acontece antes, ele fica todo florido o deserto, flores diferentes, né? Então, eu fiquei pesquisando. No período da primavera mesmo ou não? É, no período da primavera. Eu fui em outubro. Tem algum lugar que você queria ter ido e ainda não foi? Tem algum lugar na Terra que você não foi ainda? É, tem, por exemplo, Uganda, que eu ia em outubro, em novembro. Mas é o que é na Uganda? A ver os gorilas das montanhas. Ah, foi aquele filme lá com o... Como que era lá? Eu sei o filme, não lembro o nome. Era com o Anthony Hopkins? Não, quase aquela... Sigourney Weaver. É, Sigourney Weaver. Mas teve um com o Anthony Hopkins também que ele foi e acabou morando com os gorilas. E deram ele como... É. Ele foi, ele era um antropólogo, ele foi para pesquisar os gorilas, mas chegou lá assim, a partir do... Porque eles são uma família, né? E aí deram ele como humor desaparecido, mas aí teve uma outra excursão para procurá-lo, eles chegaram lá, mataram os gorilas. Ah, é? É. É um filme antigo, já, desses anos 90. Se eu não me engano, é A Montanha dos Gorilas. É, o... Fica a dica. É um belo filme. É um belo filme. Mas me conta do Chile, então. Você estava querendo ir lá por conta do deserto do Atacama, Florido. Isso, e aí eu fiz o Chile de ônibus, tinha rodomoço no ônibus, né? Porque como é uma linguiçinha, né? Uma tripinha, então é mais fácil até ir de ônibus que você pode fazer o país inteiro na mesma linha, né? Uma linha só, você conhece tudo. Aí eu fui parando, fui para o deserto, né? Vi as flores e fiz bastante coisa de lá. Tomou muito vinho? Ah, acho que não me lembro, não tomei muito. Não tomou. Faz tempo, faz tempo. Ou então tomou muito e não lembro. Faz bastante tempo, não me lembro. Bom, então agora que nós estamos avinhados aqui, daqui a pouco vem mais, estamos deixando gelar mais um pouquinho. Conta para nós essa história de ir para a estratosfera. Então, a estratosfera surgiu meio sem querer assim, porque eu era criança quando o primeiro homem chegou à lua, que algumas pessoas não acreditam, mas então eu vim na televisão eu senti uma indireta aí, não foi não, gente? Sério que tem gente que não acredita nessa verdade? Eu senti uma indireta aí assim, pá. Não pode, é um negacionista mesmo, eu te dizer. Então eu fiquei encantada. Eu falei, também quero ir, né? Eu quero. Spoiler, espera um pouquinho, já vai. Pode contar. Eu fiquei com isso na cabeça e aí um dia eu fui numa palestra que o Marcos Pontes, o nosso astronauta brasileiro, que hoje é ministro, ele tem uma agência de aventuras, de experiências. Então eu liguei na agência dele, eu fui nessa palestra, ele distribuiu o material dele e eu liguei na agência, falei com o sócio dele e ele disse que ele vendia assim esse pacote para fazer o voo comercial, né? Que surgiu o primeiro com a Space Adventure, agora tem a Space X, tem várias, umas duas ou três empresas fazendo. Mas quando ele falou preço, eu falei, opa, não vai dar, né? Era 250 mil dólares e tem que pagar à vista, não tem devolução, de jeito nenhum, não tem nada que possa devolver. Muito diferente das outras viagens que você fez, né? É, é bem diferente. Na Bolívia não teve. Na Bolívia não teve também. É, não teve devolução. E aí eu falei, não, não, mas eu falei, eu tenho certeza que eu vi por muito menos em outra agência. Aí ele perguntou qual era a agência, eu falei, ele disse, não, eles vão até a estratosfera, isso também a gente faz por um valor menor, né? Eu falei, então é essa mesmo que eu quero fazer. Ah, porque o meu sonho era ver a terra redondinha, você até comentou que não tem nenhuma foto da Terra, assim, da época que eu... Não, tem, mas essa existe por aí, a Blue Marble, ela é uma... É um Photoshop de várias fotos tiradas pela estação espacial. Não tem nenhuma foto realmente vista do espaço. Isso. E eu queria tirar essa foto pra... Conseguiu? Não, então. Aí ele falou, não, mas isso só se você tiver na Lua que dá pra tirar a Terra redondinha. Se não, mesmo na Estação Internacional Espacial, você vê uma parte só da Terra, né? Não vê, ela completa. Eu falei, bom, pra ver só uma parte e ver só a curvatura, então vou só na curvatura, vou até a estratosfera, né? Aí eu conversamos a manhã inteira, eu falei que gostaria também de fazer um voo de gravidade zero. Aí ele falou, bom, dá pra gente conciliar as duas na Rússia. Eu falei, ah, então, né, quando você conseguir marcar duas datas próximas, eu vou. Aí nesse meio tempo eu fiz, consultei uma médica especialista em esportes radicais, eu tava mais gordinha assim, tava com a pressão alta, né? Então ela falou que eu tinha que fazer academia, que eu detesto academia. E eu tinha que normalizar a pressão e fiquei uns seis meses fazendo exercício. me preparando, mas aí quando ele me ligou oferecendo a data, que tava pra fazer as duas experiências, eu já tinha combinado de viajar com o namorado meu. Inglês, óbvio. É, o inglês, pra Madagascar. Aí eu falei, ah, infelizmente não vai dar, ele é tão legal, né? Eu não quero que ele fique chateado comigo. Ele tá de ouvindo, viu? Ele não entende português. É sorte. Então, ficou assim. Ele falou, ah, tá bom, então eu vejo outra data. Mas aí eu fiquei pensando, pensando, falei, nossa, nunca deixei de fazer nada, né? Não vai ser agora, né? Porque eu sou de namorado, não vai ser agora. E aí eu vi um filme do 007, que ele tava lá fazendo testes com a força G, que é a força do teu corpo contra teu corpo mesmo. E aí um inimigo dele acelerou lá o botãozinho pra ir até 15G. Ele quase morreu, né? Aquele impacto. Eu falei, olha, então isso é um sinal pra eu ir. Em vez de eu pensar no sinal, eu falei, ah, quer saber, eu vou. Quando avisou aquela, o diabo atenta, né? É. Aí liguei na segunda-feira, falei, né, ele chama o Marcos também, eu falei, eu vou, decidi ir, pode ir, vamos fazer. Mas você tinha que ir até a Rússia, né? É, tinha que ir, eu fui de, eu tava em, aí eu já tava em reunião, que eu fui tentar ver um outro vulcão que tava em erupção nas ilhas, reunião. Aí eu voltei pra Madagascar, onde meu namorado ficou, de lá eu fui pra Paris, de Paris eu A gente já achou que ela tava aqui em Moema. Mas a gente tava lá. Não tem dificuldade, limite, distância. Não, não tem. Bom, aí você chega aonde na Rússia? Moscou ou não? Cheguei em Moscou. E... Vi o Kremlin. É, eu já conhecia, né? Lindo. É lindo, é lindo. Eu tenho vontade de conhecer essa parte da Europa. Ah, é, aquelas igrejas, né, de São Nicolau. São Petersburgo, era lindo. Pena que essa guerra aí tá desnecessária, sei lá, né? Mas? Então, é, eu, tem assim, tem, saí de Moscou pra fazer o voo de gravidade zero e no dia seguinte eu fiz um, de gravidade zero não, pra estratosfera. No dia seguinte eu fiz de gravidade zero numa outra cidade. Aí teve que ir de trem, passar uma noite lá, né? Bom, mas em Moscou a gente pega um caça MIG, 29, e vai o piloto e eu como copilota. Até uma hora ele falou, você quer experimentar dirigir? Falei, quero, né? Mas aquilo é tão sensível. Eu dei uma, assim, uma viradinha, ele virou de ponta cabeça. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E ele deixou na sua mão. É. Eu falei, não, é melhor você dirigir. Eu vou observando aqui o Visu, né? Vou curtir aqui enquanto você dirige. Tipo, você deu uma viradinha, mas... É, e antes de ir aqui no Brasil eu fiz uma, eu tive orientações, né? Eu fiz em São José dos Campos pra ver como era um caça, porque tem um botão que se o piloto passa mal, tem um ataque, morre, sei lá, você tem como se ejetar do caça, né? Porque você não, imagina eu dirigindo desse jeito, né? Não volta. Então você aperta o botão, abre o teto e você se ejeta e desce de paraquedas. Então eu já sabia disso tudo, né? Já pulou de paraquedas? Já. O que que ela não fez? Já foi na Disney? Na Disney eu fui há pouquíssimo tempo, levei minha mãe. Já foi a Paris? Fui. Você veio a torre? Fui. Vamos tomar vinho, vamos tomar vinho. Vamos tomar vinho. Vamos lá, põe aqui pra nós. Mas e aí então, andou de caça? Isso. E aí demora uns 40 minutos, assim, pra atingir a altitude, né? E ultrapassa a velocidade do som, né? Essa foi uma pergunta que eu te fiz. Você não percebeu nada dentro do caça? Não. Nada? Eu não percebi nada. Não tem estampido, não tem barulho, não tem... Absolutamente nada. Mas pode ser que eu não seja normal, né? Porque navio, as pessoas enjoam e eu não sei mesmo. Nossa, como tá balançando. É, tá. Eu não percebo, né? Eu, pra atravessar a balsa do Gorajá, pra Santos, já passou mal. Você imagina, eu não trago desse. É mesmo? Sério. Ah, eu... Eu tenho que tomar draminha e um monte de coisa pra poder não... Nossa. Saúde. 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 Tá muito bom esse vinho, hein? Muito. Pessoal, eu tô deixando aqui o QR Code pra quem quiser tomar. super aconselho, um vinho branco delicioso, né? Delicioso. Agora saiu uma delícia lá, naturalmente. Muito bom. Ácido, né? Eu gosto de vinho assim, bem ácido. Mas é um ácido redondinho, né? Não é um ácido picante. É, mas eu gosto desse... Desse elétrico na língua, sabe? Não gosto daquele vinho muito amadeirado. Esse vinho não deve passar nada em madeira. Nem susto. Ele tem uma... Me foge a palavra, mas uma... Não vou lembrar agora. Não é uma seda. Tem uma palavra que... É um amanteigado? Quase um amanteigado, é. Ele tem uma texturinha, assim. Uma texturinha, é. Mas tem uma palavra que exemplifica? Que me fugiu agora. A gente fala... O Chachandone, ele tem essa característica do amanteigado, né? Eu ia falar parafina, mas... A resina? Não sei. É uma coisa, assim, que é gostosa. Muito, muito. Não é muito agradável. Bom, mas aí... Viajou de migra num dia... E depois? No dia seguinte, a gravidade zero. Aí foi diversão. Come, come. Aí a gente espera. Foi brincadeira. Eu fui com um grupo de... 20 rapazes russos. Eles não falavam inglês, eu não falava russa, mas tudo bem, né? A gente... E essa barreira da língua, você nunca teve... Eu falo inglês, italiano e espanhol, né? Espanhol, aprendi a linguagem... Mas lá na Rússia, por exemplo? Aí eu falava inglês, mas com quem entendesse, né? Com quem não entendia, ia. Se vira, né? E não é fácil gravidade zero. Você não tem controle sobre o seu corpo. Você tem que treinar. Então, nós ficamos uma hora voando, mas foi muito pouco pra aprender, né? Ah, faltaram as fotos. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui é o mig, né? É. Aí as turbinas... Tá com uma cara de russa, hein? Ah, eles me deram esse uniforme aí. Olha o tamanho da turbina. Caramba! E a velocidade disso deve ser absurda, né? Na hora que ele decola assim, você dá uma bela colada, né? Sim, porque ele vai praticamente na vertical. Então... Aí já foi na volta isso. Tá. E eu deixei pra perguntar só na hora. Aí é o ponto máximo. Que é... Que lindo! Deu... Não sei quanto que tava a velocidade aí, mas a altitude é de 16.700. Linda essa foto, hein? Muito bonita. Olha só. Aí o piloto me dando as instruções. Não deu nenhum momento, assim, uma vontade de desmaiar, uma tontura. Ou de parar. Não, não. Eu só deixei pra perguntar quando eu tava com o pezinho já dentro. Aí eu falei pra ele, tem algum perigo da gente morrer, né? Ele falou não. Eu falei, então tá bom. Era tudo que eu queria ouvir. Olha. Aqui foi quando você deu o toquinho na direção. É. Quando a gente tá no espaço, o espaço, ele é negro. Completamente preto, né? Então, você vê do lado direito a negritude e do lado esquerdo você vê a curvatura da terra. Que aqui seria o lado negro, né? E aqui a terra, né? É, ainda não tava lá. Não? Ainda não tava na estratosfera, não. Opa. Ah, bom, aí é na Islândia. É. Deixa eu ver se tem mais aqui. Antes, não. Aqui já são as arraias, né? É. Beleza. Vou achar que agora dá gravidade zero, então. Ah, tá. Então, aí você subiu. É um avião fechado, sem janela? Fechado, sem janela. Tipo um Boeing. É, mas sem janela nenhuma, né? Sim, mas aí ele vai bem alto, né? Ele vai a 10 mil pés, né, ou metros? Não sei. E aí ele dá uma queda, faz uma queda forçada. É altitude de cruzeiro, né? Então... É. Pra simular essa gravidade zero. E aí a gente consegue ficar por um minuto flutuando. Ou seja, nessa hora que o avião tá caindo. É. Motor desligado, você não sabe, né? Eu acho que não. Não, não, não deve ser. Mas como se tivesse, né? Tá sem puxo. E aí ele cai. E como é que é essa sensação? Ah, é. Aí é a sensação de flutuar mesmo, né? Você fica... Mas não tem controle no corpo. Teria que treinar pra ter. É que um instrutor, um tripulante, ele ficou do meu lado e ele ficava me virando cambalhota. Porque sozinha eu não consegui dominar essas cambalhotas, né? Então ele que me virou pra... Aí é gostoso, né? Você tá sem peso nenhum, virando. Fazendo... E quando ele retoma, você então assenta. É. Vai assim... Aí cai de repente, assim. Você vai descendo. Aí tá toda estropeada com o ombro, vai falar que teve a lesão no ombro. Mas isso foi recente? Foi em 2015. Ah, tá. Faria de novo? Faria. Opa. Opa. Posso fazer uma pergunta chata? Pode, pode. Quanto custou? É... Eu lembro bem do gravidade zero. Foi 7 mil dólares. O dólar não tava nessa fortuna que tá agora. Nessa estratosfera. Nessa estratosfera. Agora o outro foi acho que 25 mil dólares. Nossa, é mais caro o MIG. É, o MIG é porque consome muito combustível. Tanto que, assim, é... Se ele vai na vertical, consome mais ainda. Eles me devolveram 2 mil dólares porque ele não foi exatamente na vertical. Então imagina, né? Quanto que consome. É. Imagina quanto que consome. Agora que eu percebi. O MIG foi quase o dobro da altura do avião. É. Isso, exatamente. E em quanto tempo você tá lá em cima? 40 minutos. Ah, então ele demora pra chegar lá. Demora. Demora um pouquinho. Ele vai rodando, você sabe ou não? Não, foi praticamente na vertical. Não foi exatamente, né? Ou seja, você fica 40 minutos assim. Não. Ou você não tem essa percepção? Não tem essa percepção, não. Vai... Dá pra... Dá pra ir olhando pela janela, curtindo. Eu não ia olhar nada, por causa de olho fechado. Eu falei, os amados termina isso logo, pelo amor de Deus. Não, dá pra curtir, dá pra ver bem. E quando você chega lá em cima então, pra cima é escurão, você chega a ver estrelas ou não? Não. Não vê estrelas. Aí ele fala... A única coisa assim que eu, se eu fosse de novo, eu ia pedir pra ele dar uma paradinha. Porque ele chega e já volta. Ele falou, olha a sua direita. Aí olha, tá tudo escuro. E aí já começa a voltar. Eu falei, é, onde você vai? Aí ele falou, vamos voltar. Eu falei, mas já? Vamos conversar um pouquinho. Toma um vinho aí, calma. Ah, pô, trouxe uma garrafa de vinho aqui na bolsa. Caramba, eu levei a vida inteira pra chegar aqui em cima, você não vai nem me oferecer uma garrafa de vinho. Nem pegar na mão. Não é um cavaleiro. Não entende nada. É russo, né? É, diz que estraga muito o motor, né, dos caças. Então, antes eles iam até 20 quilômetros, mas aí começou a estragar muito, não compensava vender o passeio. Que maluco, que maluco. Bom, e agora, o que é a próxima etapa? A próxima... Então, eu ia fazer um cruzeiro pela costa da África. Países, assim, pobres, né? Que você não tem muitos atrativos, tipo Dakar, Cabo Verde, Togo. Algumas capitais, assim, que a gente passaria um dia. Mas o cruzeiro cancelou, porque eles fazem uma volta ao mundo que passa por esses lugares. E tá totalmente vendido. O pessoal tava louco pra viajar, né? Então, eles cancelaram o nosso passeio, que era só esse trecho da África. A volta ao mundo você já fez? Não, né? Ah, não, porque vai em um monte de lugar que eu já conheço, né? Ela fez o mundo. Ela fez o mundo, mas já dá pra dar umas três voltas no mundo. Que lugar que você não foi? É mais fácil perguntar onde você não foi. É, eu perguntei, ela não me responde. É, muitos lugares da África eu não fui, porque... Mas tem vontade de ir, quer ir, Luanda, Luanda. Alguns, Luanda eu quero ir. E alguns lugares, assim, Togo eu gostaria de ir, que teve um vulcão agora, né? Em erupção. Dakar também eu gostaria de ir, porque é onde teve rali, eu adoro rali também. Já participei. É, já participei do Dakar quando foi na América do Sul. Eu ia, a gente foi de troller, eu e um amigo e a gente acompanhava os carros, né? Por um... A gente ia... Medo zero, meu amigo. Medo zero. Aqui não tem medo. Medo zero, seus pais são vivos, mas se fosse, meu Deus, você tá aí no... É, meus pais, minha mãe, né? Agora meu pai já faleceu, mas minha mãe eu só conto depois que eu volto, né? Só mostra as fotos. Porque antes a mãe morre do coração. Filha minha! É, ela nem sabe. Outro dia eu falei, mãe, vai aparecer o Ganda, né? No canal tal, assiste. Daí ela falou, não sei o que que ela entendeu, acho que ela entendeu que cancelou a viagem. Ela falou, ainda bem que cancelou, você não ia num lugar desse, né? Eu, não, não ia. Imagina. Jamais. Jamais. Eu vou ali no bairro comprar cigarro e já volto. Mas eu pretendo ir agora em novembro. A gente precisa formar um grupo, nós éramos em seis. Então, ó, se você tá querendo ir pra o Ganda, você tem aqui agora uma pessoa que pode... Não é o Ganda. É, não, isso mesmo. É o Ganda mesmo, né? É, tá faltando uma pessoa pra formar um grupo de seis. Marcelo tá doido pra ele, me falou que é o sonho dele ir pra o Ganda. Põe nos comentários aqui. Quem quer ir pra o Ganda? A Dina vai ficar de olho, entra em contato com ela, de repente você vai com a Dina. Isso. Mas você não falou pra gente que era o seu sonho ir pra o Ganda? Não. É, eu consegui uma amiga. Mas parabéns você que quer ir pra o Ganda. Super aprecio. Traz as fotos, comenta aqui. Quem sabe, você vem parar aqui no Winecast. Um show. Dina, deixa eu te fazer uma pergunta. De zero a dez, que nota que você dá pra esse vinho? A nove. Nove. Eu adorei, eu amei. Ou seja, se fosse de zero a cinco, de meio em meio, ela daria quatro e meio. De meio, isso. E você? Dou dez. Você, você... Dou dez nesse vinho. Você tá falando sério? Dou, adorei esse vinho. Eu ia falar, ele é mais chato porque ele tá acostumado a tomar. Não, não, não é isso não. Mas você vai dar um cinco pra esse vinho? Não, vou dar mais, vou dar mais pra mim. Não, não, cinco é o dez. De zero a cinco. Então, eu vou dar o dez, vou dar o cinco, vou dar cinco e meio. Gente, vocês ouviram? Esse vinho é fabuloso. É muito bom. É muito bom. Eu posso até jogar aqui, não sei se é certo também, minha câmera, câmera ali. Preço dele no site, quanto é, tem noção? Não sei. Preceava dar uma olhada aqui. Eu te falo já, um minuto. Vai perguntando coisa pra ela aí, pra não ficar silêncio. Tô com a boca cheia. Não, não, então vai comendo. Aqui já tô chegando. Brasil. Brasil. Você falou que fazer uma viagem em Brasil, mandar ir embora. Boa pergunta, boa pergunta. E aí, duas perguntas. Dicas pra quem quer cair nesse mundo. Às vezes, quer ter essas experiências legais. E aqui no Brasil, assim, o que você já fez, assim, em lugar que a gente não conhece? Porque no Brasil, o turismo é meio mal trabalhado, né? É, mal trabalhado, exatamente. Porque tem lugares maravilhosos. O lugar que eu mais gostei no Brasil foi a Chapada Diamantina. Eu tenho vontade de ir. Eu fiquei 20 dias lá e ficaria mais 10. Eu não sou de ficar muito tempo no lugar. Mas a paisagem é fantástica. Todo dia tem coisa nova pra ver. Foi pra Bonito, já? Já. Também é lindo, né? É lindo. Comensões Maranhenses. Já foi, mas a Chapada tem tudo isso junto. É gruta, é cachoeira. Já ouvi falar. É, um pai de uma amiga minha tem uma pousada, né? Ele é alemão e mora lá. E o café da manhã, então? Em todas as pousadas. Gente, eles ficam a noite inteira fazendo, é assim, três vezes essa mesa cheinha de bolo e comida. Tinha uns amigos que a gente fez lá. Eles não iam fazer passeio pra não perder o café da manhã. Eu falava, vamos fazer o passeio. E ficar sem o café da manhã, você é louca? Não iam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente pudesse voltar pra algum lugar, sem ser estratosfera, e vamos tirar também a Antártica, vai? Botão. Que eu já fui duas vezes. Não, não. O lugar, é. Qual lugar que você diria, assim, lindo, voltaria, foi uma viagem? Dá uma dica pra quem tá ouvindo a gente. A Islândia. Islândia. Não deve ser bonita, né? É muito bonita. E a diversidade de paisagens. Você anda um quilômetro, muda totalmente a paisagem. Então, tem geleira, tem cachoeira, tem lava, né? Tem terra. Os animais também, os pássaros, muito diferentes. Oceania, você já foi? Fui. Austrália, Nova Zelândia? Fui. Ela estava lá, foi até Papua, inclusive, né? Papua, Nova Guiné. É. Que interessante. É. E você não tem limite, né? Você dá vontade, dá louca, você arruma a mochila e tchau. E nem me liga. Não, ela te liga, quer ir? Você vai falar, não. Ela fala, beleza, tchau. É só pra ter certeza que você não ia mesmo. Insiste. Eu vou. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o vinho que nós estamos tomando, ó. Então... Casa Blanca. É, ó. Não, esse é o Guilherme, né? Ah, é verdade. Peguei o errado. Então, desculpa, gente, voltando aqui, minuto. Que é uma bela... Eu também fiquei com vontade de experimentar esse vinho. Ah, é? Eu gosto de demonstrar a minha também. Eu achei... Olhei a fotinho aqui. Meu, coisa tá falhando a imagem aqui. Tem que dar um reload. Essa é a minha máquina aqui, viu? Vamos lá de novo. E as dicas assim, eu quero ser mochileiro, eu quero... Não quero nada, né? Chardonnay, é esse aqui. Mas vamos que a gente queira fazer uma... Gente, olha só. Olha. Eu ia falar... Eu ia falar, minha nota pra esse vinho é 4,5. Ah, é? Eu ia falar. Porque eu reservo 5. Embora que eu poderia dar até 5. Olha a nota que o Digital Sommelier diz que eu daria pra esse vinho. Zero? 4,5 aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é uma predisão. Ó, predisão. Ó, predição. Que sabe o que é o Digital Sommelier? Vou te explicar. Explica. O Digital Sommelier é uma inteligência artificial que nós, da NMind, temos. Que é um Sommelier matemático. Então, você vai provar esse vinho, você vai dar uma nota pra ele. Por exemplo, eu vou dizer aqui agora, 4,5, que é a minha nota pra esse vinho, que eu adorei. Só não vou dar 5 porque eu quero guardar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Não vai virar o... Eu tomei com a Dina Barilli. Ah, que fofo. No Winecast 23. Então, aqui, ó, salvei, né? O que é 23? Por que 23? Porque nós estamos no 23º Winecast. Ah, tá. Entendeu? É novinho ainda, estamos recém-nascidos. O Digital Sommelier, que eu ainda estava explicando, é uma inteligência artificial. Então, você dá a sua nota pra esse vinho. Você falou que era 4,5 também, né? Falei. Mesma nota que a minha. Então, depois você pega o seu aplicativo, você baixa o aplicativo, você loga no sistema e dá 4,5 pra esse... Aí você dá pro próximo vinho branco uma nota, pro outro, uma nota, pro outro. Depois de 10 notas, o seu perfil de vinho está construído. No caso aqui, perfil de vinhos para brancos. Aí você vai poder chegar na vitrine e vai falar que vinho que eu vou dar 4,5 e que eu vou dar 5. Ele vai limpar os vinhos que você vai dar nota baixa e vai te mostrar só os vinhos que você vai dar boas notas. Aí você vai falar pra mim, puxa, Marcelo, mas eu vou ter que comprar 10 vinhos, né? Muito vinho, né? Então, eu vou te dar uma boa notícia. Não. Você não precisa comprar. Eu vou te dar de presente o Kitieno Perfil. Jura? Então, aqui, ó. Olha, obrigada. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui, ó. Nós temos aqui 10 garrafinhas, tá vendo? Opa. Gente, que máximo. 10 garrafinhas de 10 vinhos diferentes, todos brancos, que é o que você gosta. Que máximo. Entendeu? A única coisa que você tem que falar pro aplicativo é, minha versão, nesse caso aqui, ó, MB4. MB4, porque cada kit tem uma quantidade, uma, os rótulos diferentes, né? Uma configuração. Uma configuração, muito bem colocado. Então, ele sabendo que você tá com o MB4, ele sabe qual é que é o vinho 1, qual é que é o 2, qual é que é o 3. Põe na taça, faça. No final, o seu perfil tá construído. Isso aqui é um presente pra você. Ai, que amei. Que delícia. Que gosta de vinhos brancos. Obrigada. E se você... Só um pouquinho que... Ai, desculpa. Ai, desculpa. Não, imagina que é recente, né? Não, desculpa. Não, não. Desculpa. Ainda bem que você pegou com a mão boa, desculpa. É. Esqueci. Ah, sim. A outra nem mexe, coitante. Não, não. Então, é isso. Se você quiser, o que a Arcuri deve ter aparecido aqui, espero que sim, acho que apareceu. Compra seu kit no perfil, pra você também mapear o seu perfil de gosto pra vinho. E o preço você não falou, né? Ah, o Morandé. Vamos ver. Agora, olha que legal, né? Que legal. Esse vinho é um vinho de R$ 161,35. R$ 161,35. Imaginei que ele fosse assim, R$ 100,00. Então, na Inwine, você já paga R$ 153,00. Qualquer um que chegar aqui já paga R$ 153,00. Se você for associado do Inwine Club, você vai pagar R$ 104,00. Nossa. O que você acha, Renato? Que bacana. Vale a pena. Vale a pena. Na face, R$ 100,00 esse vinho é estouro. E pra ser... Associado? É. Basta você colocar créditos na plataforma. Então, você fala assim, eu vou colocar R$ 200,00 por mês aí, que é o que eu vou tomar de vinho. Por exemplo, aí você faz um plano de R$ 200,00. Todo mês, você vem aqui e pega praticamente dois desse aqui. Ou, se você quiser pôr mais, você pode pôr. Então, é seu critério. Na Inwine, você monta o seu plano e compra os vinhos que você quiser, na hora que você quiser. Ou deixa pro digital. Você fala assim, não, vou deixar no automático aqui. Digital Sumer, ele manda pra mim os vinhos que eu vou dar boas notas. Ele te manda também. É mesmo? Eu vou deixar o link aqui também pra você que tá interessado em se associar a um clube de vinhos inteligente, Inwine. Depois eu vou te deixar o link também pra você olhar com calma. É isso aí, gente. Fala, Renatão. Últimas palavras. Vontade de viajar com essa mulher. Não é? Mas ela viaja sozinha, cara. Não. Não? Ela faz grupos. Eu viajo sozinha quando eu não tenho companhia. Você já fez alguma viagem no turismo? Já foi visitar alguma vinícola? Pra você é muito, muito blazer. É muito comum. Não, eu fui. Foi? Estela em Bosch, na África do Sul. Ela foi também, nossa amiga ali foi. Só não viu à toa, é até hoje, coitado. O quê? Só não viu à toa. Sou muito chato. Quando eu pego no pé também... Já percebi. Desliga. Já deu. Você quer ir pra Uganda, filho? Não, eu não quero ir pra Uganda. Na Robinha também. Não, não, até vou, nada contra. Mas tem outros lugares que eu queria antes. Você foi na Romênia? Sim, na Romênia tem muitas vinícolas. Sério? Eu trouxe... É verdade que o idioma romeno parece o português? Não, parece... Ela parece o italiano. Ah, aquele é latim também, né? É, é. O italiano também parece português. Deixa ela tomar o vinho. É, mas parece bem o italiano. Que legal. É legal, a da Romênia. Eu tomei vinho da Romênia já. É bem bonito lá também, viu? Mas assim, eu fiquei... Era pra ficar dez dias na Romênia e depois ir pra Moldávia. Você viu o Drácula lá ou não? Eu fui no... No castelo. No castelo, é. Mas aí começou a gripe H1N1 na Argentina. Não tinha no Brasil. E aí não deixaram a gente entrar na Moldávia. Então ficamos mais três dias na Romênia. Uma pergunta básica. Com o que você trabalha? Que eu esqueci de fazer. É verdade, você trabalha? Ah, então, trabalho bastante. Pra viajar tanto assim? Não, eu tenho um site. Eu quero até deixar pra... Ah, puxa. Pode falar. É www.spotlife.com.br www.spotlife.com.br E lá é um... É um portal de variedades. Esse aí. Uai. Não, é que meu computador é cheio de trava aqui pra... Ah, tá. Vai entrar, vai entrar. Aí, pronto. Ó, tem beleza, entretenimento, gastronomia. Olha só. Essa foto é a pior que tinha, porque ela tá na vertical. Aí, então, essa peça estreia amanhã, né? Marcelo Médici, que é engraçadíssimo. Você que cuida do site, faz tudo? Faço tudo. Olha que legal. E tem aquela última lá, a imprensa. Ah, é. Porque eu saí numa reportagem da... Ah, do portal da terceira idade. Esse aí. Então, eu coloco também, quando eu saí em alguma coisa, né? A terceira idade sua chegou, chegou nada, né? Oi? A terceira idade sua chegou, chegou nada, né? Então, aí já é do carnaval, né? Do camarote número um. E ali no último item, que é a imprensa, aqui as Olívia, eu coloco a minha trajetória. E, assim, todas as reportagens que saem sobre mim, eu coloco aí nesse... Dangerous. Isso, aí... Nossa, tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa. E também reportagens que eu faço, por exemplo, eu fui pra Porto Rico. Aí eu amei e tem aqueles... Ah, lá, é complicado se limitar a ficar em casa em isolamento. Me diz brasileira que viajou em estratosfera. Eu fui entrevistada pela Folha, né? Falaram como é que você se sente em casa. Então... E por que que eu não me mostrei isso aqui antes de entrevistar você? Agora que eu descobri? Nossa! Aliás, você precisa escrever um livro, sabe por quê? É muito material que você tem, não pode se perder. É, uma amiga até... Uma pessoa que me entrevistou até falou, olha, eu tenho um ghostwriter, né? Se você quiser, mas aí... Organizar essas fotos, fazer uma exposição. É, né? Então, e... Eu escrevi sobre Porto Rico, porque Porto Rico tem aqueles... Sabe quando você entra na água, a água fica azul? Tem os micro-organismos, né? Que tornam... E eu tinha loucura pra ver aquilo. Então, eu escrevo sobre algumas coisas, eu escrevo pra outros veículos. Então, lá na imprensa tem minha trajetória, que é sobre mim, e o que eu escrevo em outros veículos também. Caramba, muito conteúdo, hein? É, aí ó, reportagens em outros veículos. Pode clicar. Não dá uma pessoa que trabalha, viu? Não só viaja, não. É? Não, e não tem sábado, domingo, né? Mas hoje, esse aqui é o seu trabalho ou não? Esse aqui é o mestre? É, hoje em dia é. Olha aqui. Ah, tá. Ó, uma china ainda inexplorada. Você subiu lá? Uhum. Eu tô com inveja de você tão grande, que é muita, né? Vivalidade, é muita vontade mesmo, que... Muito legal, né? Muito legal, porque ela acabou de fazer uma viagem agora em outubro, né? É, eu fui, fui bem... Uhum. Pros preguiçosos aí de plantão aí, tipo eu, se inspirem, se espelhem, né? Agora você vai colocar aqui, ó, vinhos brancos. Falta vinhos brancos. É, faltar vinhos nesse site aí, vamos escrever sobre vinhos aí, hein? É, eu tenho gastronomia, mas não tenho... Não tem vinhos. Uhum. Muito legal. Aqui a dica de restaurante é onde? Ao redor do mundo? Ou não? Não, mais no Brasil. Mais no Brasil. Agora, se uma pessoa for pra algum lugar, eu acho que ela pode... Ah, eu pescatole lá dos meninos. É, eu acho que ela pode falar, Dina, me dá uma dica de roteiro pra esse lugar. Você deve ter um monte de dica, né? Sim, eu tenho cinco redes sociais, além do YouTube, né? Então, as minhas redes sociais pessoais são no Facebook, é Dina M de Maria Barili. É porque foi hackeado o Dina Barili, então eu tive que pôr esse M no meio. O Facebook, Dina M Barili. O Instagram, Dina Barili. E aí, os perfis profissionais todos são portal Spot Life, que é esse portal, né? Spot Life. E tem o YouTube, que é Dina Barili também, que tem os... Tem vários vídeos lá, entrevistas. O último vídeo que eu pus, acho que é de um... E, às vezes, tem coisa pequenininha que eu faço questão de conhecer. Por exemplo, tem um macaco narigudo lá em... Onde é mesmo? É um país que é Brunei. Aí eu vou passar o papel, eu quero conhecer esse macaco narigudo. Ele tem o nariz desse tamanho, assim. Tá, acho que tá no meu perfil. Aqui é o seu YouTube, né? É. Legal. Madagascar, aí Papua Nova Guiné. Enfim, tudo meio que a gente já viu aqui, né? Isso. Que legal. Então, ó, se você tiver curiosidade pra saber mais das viagens de Dina, Instagram, Spot Life, YouTube, muito, muito legal. Dina, um prazer ter você aqui comigo. Ah, o prazer foi meu. Tomando esse vinho delicioso. Guarde um pouquinho. Maravilhoso. Ah, é. A gente tem aqui uma tradição. Vou pedir pra você deixar aqui uma mensagem pra gente. Você pode escrever quando o programa acabar? Ah, que legal. E aí, você pode errar? Não me esquece meu nome. Você pode errar e o que sobrou você leva como... De recordação. De recordação. 23, olha só que bacana. É a nossa idade. Cada perna, até mais. Não, só o Mano dá. Olha que bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. Adorei. Vocês são bem criativos. Ah, que legal. Parabéns. Dina, de novo, um prazer ter você aqui. Parabéns por essa trajetória linda que você tem, por toda essa viagem, por toda essa energia e por compartilhar com a gente um pouco das suas experiências. O prazer foi todo meu. Eu agradeço. Foi muito bom. Eu me senti super à vontade. Olha, a companhia de vocês foi ótima. um vinho maravilhoso também. Ou o vinho foi ótimo e vocês foram maravilhosos. Esse vinho vai entrar no meu hall de preferidos, viu? Isso. Muito bom. Renatão, obrigado você também pelas dicas aí, pelas orientações espíritas. Vai me chamar de novo? Chamo. Você vai vir muitas vezes aqui. Fica tranquilo. Deus quiser. Só não pode falar mais da Torre Eiffel. Não. É só hoje, amanhã eu esqueço. Você que ficou com a gente até aqui no final, agradeço. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, considere aí deixar um like, se inscrever no nosso canal. Vai ser muito legal pra gente. Vamos dar um tchau pra aquela câmera? Pessoal, até o próximo Winecast. Um brinde. Deixa que ela tá com a mão quebrada ali. Então vamos lá. Saúde. Até o próximo Winecast. Tchau. 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 Obrigado.